E aí, meus amigos, estamos bolando um plano pra ficar rico. Isso aí, hoje nós vamos ficar ricos! É isso aí! E a gente se reuniu pra fazer um plano. E aí, galera, qual vai ser o plano pra gente ficar rico? Eu já sei, a gente pode minerar um milhão de carvões. Ah, Caio, você tá de brincadeira, né? Como a gente vai minerar carvão? A gente não tem nem picareta? Ah, eu não pensei nisso, você tem razão. Ah, e aí, carvão, eu acho que não vai deixar a gente rico, vai deixar a gente só mais pobre. Mas o que vocês acham de pegar o diamante especial da vila? Peraí, aquele diamante que tá lá na frente? Dizem que aquele diamante vale mais que todos os diamantes do Minecraft junto. Peraí, mas aquele diamante lá não é protegido pelas seguranças da vila? É, até são, mas se a gente for bem rápido, a gente consegue pegar esses diamantes, galera. Vamos lá, eu acho que as vilas deles não se importam. Até mesmo que a gente vive pegando a plantação deles e eles nem ligam. É, eles vão pensar que são só mais três aventureiros chegando na vila. Tá, mas e se a gente chegar lá e pedir emprestado? Vai que eles emprestam pra gente. Ah, para de bobeira, a gente não tem que pedir emprestado. Mas primeiro, vamos passar na casa do ferreiro, porque lá deve ter uma picareta. É, porque sem picareta não dá pra pegar o diamante, né? Galera, não é por nada não, mas olha ali, tem alguns seguranças aqui mesmo. E eles são segurança villagers. A gente vai ter que passar escondido deles, senão pode dar problema. Eu tive uma ideia, é só a gente passar, ó. Lá, 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 não tô fazendo nada, só tô passando aqui na vila, né? Eu não peguei nada de vocês. Eu só vou passar na vila porque eu tô com um caminho diferente. Vem cá todo mundo rápido. O cara é um ninja. Pronto, eles não fizeram nada com a gente. Mas ali tem a casa do ferreiro. E a gente vai ter que passar por trás. Vem cá, e agora eles estão olhando pra gente, mas aqui eles não conseguem ver a gente. E o baú do ferreiro fica atrás da casa dele. É só a gente quebrar esse bloco, e aí quebra mais um. Nem o ferreiro vai ver de onde ele perdeu os itens. É, galera, só foi um pouco errado. É desse lado aqui, ó. Ah, eu acho que é um pouquinho mais pra dentro. A gente vai ter que entrar na casa dele. Ah, não tem problema, a gente quebra. E depois de quebrar, a gente consegue entrar. Vai, eu vou pegar tudo. Será que o ferreiro não é bravo também? Eu não sei, mas eu peguei tudo. Vambora, vambora. A gente tem que sair daqui. Corre. Agora, a gente já tem a picareta. E, Caio, você vai ser o encarregado por pegar o diamante. Tá bom, lá fui eu. Vou pegar o diamante. Sim, larga de ser doido. Se você pegar o diamante, eles vão te prender. Então, você tem que ter alguém pra te ajudar. E o péssago vai te ajudar. É, eu vou... Ah, peraí, mas por que eu? É, porque eu já consegui o plano de pegar a picareta. Então, agora é falta vocês dois fazerem alguma coisa, né? Ah, tá bom. Fazer o quê, né, Caio? Não tem jeito mesmo, né? É, ele pensou mais rápido na ideia da picareta. Sobeu pra gente mesmo. É, vamos lá então, né? E a missão dos inscritos é deixar o like. Porque eu acho que vocês esqueceram o like aí, né? Então, deixa o like. Não esquece não, por favor. Enquanto esses dois aqui vão fazer o nosso plano. Agora a galera já deixou o like. Pode ir lá. Tá bom, vambora. Mas fica de olho. Se aparecer algum segurança, você dá um grito. Tá bom, pode ir lá. Vamos lá, pêssego. Vambora. Que susto, o que foi, garoto? Ué, a segurança apareceu. Ele tá lá na frente, ó. Ah, mas ele tá muito longe, né? Mas foi o K.R. que pediu pra dar um grito. Ai, meu Deus do céu. Agora pronto. Eu falei, esse caso apareceu em segurança perto do diamante. Na hora que eu for quebrar o diamante. Ah, entendi. Então vai logo. Vocês estão demorando muito. Tá bom, tá bom. Vambora, pêssego. Vambora. Só que o único problema é que o K.R. estava muito cansado. Então, ele decidiu tirar uma soneca. Ai, galera, eu vou dormir um pouco. Já que o K.R. e o pêssego vão fazer o trabalho por mim. Acho que eles vão demorar um pouco. Então, ai, tá na hora de dormir. Pêssego, o diamante tá logo ali na frente. Só que tem um problema. Os seguranças estão muito pertos. Eu ainda acho que aquela ideia de chegar e pedir emprestado vai funcionar. Então, vou lá pedir emprestado você, então. Então, tá bom. Eu tô indo. Ô, guarda-village, tudo bom? Opa, tudo bem. Então, eu vi que vocês têm um diamante lá muito bonito e bem precioso. Eu queria perguntar se vocês não me emprestam um pouquinho só pra me testar ali uma coisinha nele. Mas é claro que não. Esse diamante é muito valioso. E quem toca nele é preso na mesma hora. Então, pode esquecer. Nós não vamos emprestar esse diamante. Agora, dê no pé que você nem ia dar uma vila. Tá bom. Ô, K.R. Não deu muito certo, não. Eu te falei que isso não ia funcionar. E não tem mais uma espadada pra ficar esperto. É, melhor a gente siga com o plano do cais mesmo. Eu acho que vai funcionar. Vem comigo. Ó, tomara que funcione mesmo, né? Ah, vai funcionar sim. O cais tá vigiando em seguranças, lembra? Ah, verdade. Então, a gente pode super confiar nele. Então, vamos lá. É, quer dizer... A gente são só duas pessoas andando pela vila. É, quem não quer nada com a vila, só estamos passando aqui por passar mesmo e... Meu Deus do céu, mas essa vila tá cheia de segurança. Como é que a gente vai pegar esse diamante sem ninguém ver? Ah, isso é verdade, hein? Aqui, ó. Esse pedacinho aqui não tem segurança nenhuma. Então, corre. Pense, vamos lá pegar esse diamante. Corre, corre. Rápido, vai rápido. Eu vou pegar, eu vou pegar. Beleza, eu peguei. Agora é só a gente sair daqui. Corre. O que é que eles tão fazendo? É... Ele pegou seu diamante. Eu tava prendendo ele pra você, seu villager. Não, ele que pegou. Eu só tava passando por aqui e eu vi ele correndo direto pro diamante, pegando o diamante. Então, prende ele. Não, foi você que pegou o diamante. Prende ele. Quem quer? Tuzi, me devolva esse diamante aqui agora. Ah, tá bom aqui, tá. Devolve na minha mão, não tem o picareta, né? Ah, já sabia. Aí aqui, ó, pronto. Agora esperem só um minutinho que eu vou devolver o diamante pro lugar e assim fica melhor. Agora vocês dois estão presos. Bora, pra prisão. Se não quiser levar as padadas. Ah, presos? Peraí, mas o Castro tava observando os villageros. O que que ele tá fazendo? Ah, sei lá. Eu tô achando que ele tava dormindo. Ah, eu não acredito nisso. Agora a gente vai ser preso por culpa dele. Para de falar e vamos embora pra prisão. Ai, 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 tá bom, tá bom. Ah, mas eu não fiz nada. Ah, não, só roubou o diamante, né? Mas já falei, não fui eu, foi esse rapaz de vermelho aqui, eu nem conheço ele. Ah, peraí, vocês estavam andando juntos, vocês não são amigos? Ah, é, é, não tem como. Aí, é verdade, ô, Caio, não tem como não aí. Eu não sou amigo desse cara estranho, não. Pode me prender em sela separada, eu, hein? Como assim, como assim? Vai logo, eu não quero saber, não. Vocês dois estão presos. Ah, peraí, essa sela aqui é junta. Guardas, se vocês precisarem, pode usar a besta de vocês. A gente prendeu duas bestas ali também. Tchau, tchau, até a próxima. Peraí, Caio, ele chamou a gente de besta, foi isso mesmo? É, parece que sim, né? Mas a gente foi meio besta de tentar pegar o diamante mesmo, tava cheio de segurança. Pior que é verdade. Fala, galera, bom dia! Parece que o Caio e o Pêssego já pegaram o diamante, será? Ou não? Ah, mas deixa eu dar uma olhada por aqui. Pêssego, Caio, onde vocês estão, hein? Ô, Caio, a gente tá preso! É, e eu ouvi uma voz, eu ouvi uma voz lá no fundo. E o diamante tá ali, isso significa que eles não conseguiram pegar o diamante. Ô, Caio, ajuda a gente, tira a gente daqui! Calma aí, aquele ali é o Caio e preso na prisão. E esse aqui é o Pêssego. Quer dizer, dá licença, cavalo. Esse aqui é o Pêssego! E eu preciso salvar eles. Mas tem guardas. Ei, você, não se aproxime. Esses presos são muito perigosos. E se você vier aqui, a gente vai ter que te prender também. Caio, salva a gente! Por favor, eu não consigo usar nem a picareta! Ah, não consigo usar nem a minha mão direito! Eu não vou chegar perto, não. Nem conheço esses doidos aí. Eu vou deixar eles para trás. Eu não quero ser preso, não. Tchau, desconhecidos que eu nunca conheci na minha vida! Pera aí, volta aqui, que esse plano foi teu! É verdade, volta aqui! Meu nada, sai fora! Ah, galera, mas eu não posso dar no pé e deixar os meus amigos presos! Ou eu posso, mas é melhor não. Eles me ajudariam se eu tivesse em perigo também. Então eu tenho que fazer uma coisa. Eu tenho uma ideia de ferramenta que eu posso fazer com a barra de ferro. Ainda bem que eu tenho ela aqui no meu inventário. E para isso, eu só preciso pegar uma madeira. Ah, eu já tinha uma madeira no meu inventário, mas é um noob mesmo, né? Mas não tem problema não, porque agora vocês vão ver a ferramenta de encolher. É só eu colocar um graveto e uma madeira. E aí, eu tenho essa ferramenta, que me permite quebrar vários bloquinhos de um bloco só. E aí, eu vou coletando eles e meio que colocando aqui no chão. Essa é a ferramenta de um pixel. E por conta dessa ferramenta, eu também consigo ficar pequeno. E dessa forma, eu encolhi. E sou menor do que um mato. Agora eu preciso ir lá e tirar eles da prisão. Mas antes disso, se você assistiu o vídeo até aqui, comenta diamante. A gente vai deixar um coraçãozinho no seu comentário. Mas só se você já se inscreveu no canal e deixou o like, senão nada de coraçãozinho. Agora deixa eu voltar para o tamanho normal. Porque assim, eu consigo chegar lá mais rápido. Ah, eu não quero ficar preso aqui para sempre. O casco nunca vai salvar a gente. Ah, ele tem que tirar a gente daqui. Ele saiu correndo. Ah, não. Agora, tudo que a gente precisa fazer é ir por trás da prisão. Porque eu acho que lá não tem nenhum villager. E olha isso. Eu estou vendo um bloco de cobblestone. Vamos voltar a ser pequeno. Porque assim, a gente consegue quebrar esse bloco de cobblestone. E fazer uma passagem. Vamos fazer uma passagemzinha. Porque a gente vai conseguir salvar os nossos amigos. Como eu sou bem pequenininho, eu consigo entrar nesse lugar. Com uma certa facilidade. Vamos lá, meus amigos. Vocês estão prestes a serem soltos. Só mais um pouquinho. E a gente está cavando um buraco perfeito. Ih, pera aí. Onde eu saí, hein? Eu acho que eu estou debaixo de uma cama. É isso mesmo. Eu estou debaixo de uma cama. K.R. Pêssego, onde vocês estão, hein? Oi, Pêssego. Está me chamando? O que foi? Não, eu também ouvi. Eu achei que você estava me chamando. Era você, não? Eu não. Oxe, eu acho que eu estou ficando doido. E eles estão achando que um está chamando o outro. Pera aí, eu vou bater no K.R. E vê se ele acusa o Pêssego de bater nele. Toma essa, K.R. Ai! Ô, Pêssego, por que você me bateu? Como assim? Eu estava aqui no canto aqui. Não fui eu que te bati, não. Ih, eu vi. Foi você que me bateu, sim. Como assim? Mas eu estava de costa para você, né? Não, é eu que estava de costa para você. Não, é eu que estava de costa para você. Ah, enfim, fica quieto. Eles estão brincando. São dois cabeçudos. Vamos lá. Agora eu vou bater no Pêssego. Ele vai achar que foi o K.R. Ai, o K.R., para de me bater. Mas eu não te bati. Tá ficando doido? Bateu sim, eu vi. Que, viu o quê? Eu estava olhando para fora. Ah, galera, fica quieto vocês dois aí. Olha aqui para baixo. Ah, como assim? Eu conheço essa voz esquisita. Eu também. Esquisita é a tua cara. Olha aqui para baixo. Meu Deus do céu, um monstrinho feio. Pisa nele, pisa nele, pisa nele. Pisa, pisa. Pisa uma barata de cabelo loiro. Oh, barata, eu não sou um monstrinho feio. Coisa nenhuma. Ah, tá. É só o K.R. Ah, verdade. Eu achei que era uma barata de cabelo loiro. Ah, que barata do que é? Você vai ver só. Não, faz isso comigo não. Olha só, galera. Vocês querem ser salvos ou não querem? Ah, eu quero sim. Eu também. Então toma essa ferramenta e fica pequeno. Ih, olha só o mapazinho. Como é que funciona isso? É só você apertar nela que você vai ficar pequeno. Do meu tamanho. Ah, tá. Entendi. Então é só a gente apertar e fica pequenineio. Isso aí. Agora tu virou uma barata vermelha. Uma barata de cabelo preto, né? Agora faz o seguinte. Dá a ferramentinha para o pêssego para ele ficar pequeno também. Vai, me dá, me dá, me dá. Eu quero ficar pequeno também. Uma barata de fruta. Tá, e como é que eu faço aqui agora? Eu aperto. Isso aí, pêssego. Ficou pequenininho. Nossa, que legal. Agora me devolve isso aí, vai. Vamos fugir, galera. O caminho tá aqui, debaixo da cama. Mas como que a gente vai fugir? Essa prisão aqui é de bedrock. Ah, vê se fica quieto, Kair. Eu já planejei tudo, tá? Ih, ele fez uma passagemzinha. Até que enfim, fez um plano decente. Verdade. Dessa vez ele não ficou dormindo, né, Kair? Pois é, né, Kair? Pois é, né? É, pelo menos eu salvei vocês, né? Agora para de gratidão. Tá bom, tá bom. Mas qual que é o próximo plano? O próximo plano é que a gente vai ter que derrotar 50 villagers furiosos. Porque a gente tá sendo procurado agora. O quê? 50 villagers? Ah, eu não dou conta nem de um, ainda mais de 50. Mas calma, tudo. Tem um plano que eu já preparei. Ih, rapaz, o cara tá preparado mesmo, hein? Eu sei de um lugar que tem armadilhas. E a gente pode fazer uma casa na árvore, bem pequenininha. Interessante. Então vamos lá. Bom, primeiro a gente vai ter que voltar do tamanho normal. Tá bom, e isso é difícil? Não, não é não. Olha só, eu já tô grande. É só vocês pegarem a ferramenta e fazerem a mesma coisa. Ah, tá, entendi. Então deixa eu ficar grande aqui também. Prontinho. Ô, Pê, fica aqui, ó. Fica grande aí. Tá, agora eu tenho... É só eu apertar de novo? Nossa, consegui. Vem aqui, galera. A casa do Villager Secreto é logo desse lado. E aí a gente tem um baú cheio de armadilhas. Ah, só toma cuidado por segurança de não virem a gente. Aqui está. Essa é a casa. Olha só, galera. E esse baú? Quem é que vai pegar os itens que estão aqui? Ah, eu não vou pegar mais nada, não. Doutora Vesa fui preso. Então pode pegar você, píssimo. Não, eu também não quero, não. Doutora Vesa também eu fui preso junto com você. Ah, eu pego. Vocês são muito medrosos. Olha só. Tem bloco fantasma, tem espinhos e 64 barras de ferro. Agora vamos dar no pé daqui. A ideia é a seguinte. Agora a gente vai fazer várias ferramentas. Então eu vou logo fazer três picaretas e três pás. Uma pra cada um. Chegou a hora de trabalhar, galera. Bom, tudo que a gente tem que fazer, galera, é cavar a volta dessa árvore aqui. Então a gente precisa fazer um buracão pra derrotar os 50 villagers que estão vindo atrás da gente. 50 villagers é muito villager, hein? Eu nunca vi tanto villager junto. Ah, mas eu acho que dependendo do tamanho do buraco que a gente fizer aqui, vai acabar com todos os villagers, não? Olha, eu não sei. Eu sei que a gente tem que se proteger. E agora que o K.R. já tá ali embaixo, ele coloca os espinhos. Já comigo! Toma cuidado pra não cair aqui embaixo, galera. Esse espinho aqui é forte. E prontinho. E pra se esconder, a gente vai ter que tirar todo o interior dessa árvore. E assim, a gente vai fazer uma casa. Já tá quase ficando pronto. Enquanto isso, o K.R. vai descarregando os blocos aqui. K.R., eu tô cheio de bloco. Tá bom, vou jogar lá no riso aqui. E depois de fazer a árvore oca, a gente tem que fazer uma entrada na árvore. E agora uma mini ponte. Pronto. Vocês estão prontos, galera? A gente precisa ficar pequeno. Tô prontinho. Joga ferramenta pra gente. É, eu também. Na verdade, eu sempre estou pronto, né? Tá pronto nada. Você tá grande ainda. Vê se fica pequeno. É verdade. Enquanto isso, eu vou passando por essa ponte até chegar na nossa casa. Que é dentro de um bloco de árvore a partir de agora. Tamo aí, K.R., agora você. Belezinha. Vamos ficar pequeno. Ih, rapaz, tem que tomar cuidado na hora de passar aqui, hein? Se der mole, se te queda espinho. Ah, eu esqueci de uma parte muito importante. A gente tem que colocar os Ghost Blocks, galera. Que são esses blocos falsos. Não! Eu falei que ia acontecer isso. Bom, agora com mais cautela, né? Pronto. Agora assim tá mais seguro. Dá até pra gente colocar o bloco direto. Eu esqueci que era bloco fantasma. Me ajuda a espalhar os blocos fantasmas. Tá bom, então é só eu vir e colocar aqui. Ah, eu caí também. Tá vendo? Ficaram me zoando. Todo mundo caiu. Esse negócio tá complicado, hein? E agora vocês dois entrem. Vamos lá. Eu vou ficar grande e chamar a atenção dos villagers. Villagers, a gente tá aqui. Pode prender a gente, hein? Pera aí. Meu Deus, quantos villagers eu não... Achei que seriam tantos. Vamos lá, Zeps e Villagers. Peguem eles. São os ladrões de diamante. Anda, KS. Entra aqui na casinha logo. Vambora. Eu tô entrando. Tá cheio de villagers aqui, KS. Vem, 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 vem. Eu vou até arrancar a ponte. Pronto, arranquei a ponte. E agora eles estão vindo, KS. Estão vindo para derrotar a gente. Ih, pera aí. Tá todo mundo caindo. É, parece que a armadilha deu certo. Já foi todo mundo. Nossa, isso foi muito rápido. Isso quer dizer que todos eles caíram na nossa armadilha? Parece que sim. Conseguimos derrotar os 50 villager que estavam seguindo a gente. Aê. Então, a gente não precisa mais dessa casa. Uhul. Aê, estamos salvos. E agora a gente consegue pegar o diamante, já que não tem mais seguranças na vila. Bora lá, galera. O diamante é nosso. Finalmente a gente vai conseguir pegar aquele diamante. É isso aí. Calma lá. Se eu não me engano, eu tô vendo um villager mutante ali na frente. Ah, eu não acredito nisso. E agora? O que a gente vai fazer? Eu já sei. Sei lá, a gente vai sair correndo dele e... Mas que ideia horrorosa, pêssego. Você não serve pra pegar um diamante. Já sei. Eu tive uma ideia. E se a gente for lá no villager mutante e pedir o diamante emprestado? A mesma ideia do pêssego do início. Ele só vai engolir a sua cabeça, KR. Ah, é verdade, né? Ele é muito maior do que os seguranças. É tipo uma ideia. Vamos ficar pequeno e pegar o diamante pequeno. Ele não vai perceber. Nossa, verdade. Até que enfim, eu tenho uma ideia boa. Galera, olha o tamanho do pé desse mutante. Ele é maior do que eu. Realmente, ele é muito grande. Engraçado que esse pé tá com chulé. Fede tanto quanto o pé do KR. Não vem não, não vem não. Que o meu, você já sabe. É muito mais fedoreto. Quer dizer, tudo pensa que é mais fedoreto. Como assim? Nada a ver. O meu é bem limpinho. Bem que eu tava sentindo um cheirinho estranho aqui desde o início. Então, quer dizer que era o chulé do KR. Mas você não tá nem usando sapato. Tava pisando na terra esse tempo todo. Ah, eu só sinto o cheiro. Eu também não sei explicar. Eu só sei que eu sinto o cheiro. Tá, galera. Vamos parar de enrolar. E vamos pegar esse diamante logo. Tá bom, vamos lá. Mas como é que a gente vai subir agora? Eu já sei. Só a gente vir aqui e pula aqui em cima. E pula. Eu tô quase chegando, galera. Eu tô quase alcançando lá em cima. E... E... É... Não consegui, não. Pera aí. Parece que tem alguém querendo diamante. Eu sinto uma presença aqui perto. Galera, deu ruim. A gente vai ter que construir uma casa dentro desse diamante. Uma casa no diamante? Isso é estranho. Mas é inteligente ao mesmo tempo. Então manda ver, moço. Tá bom. Então vamos fazer aqui primeiramente a porta. E agora a gente tem que cavar a parte de dentro pra gente conseguir morar nele. Ai, pera aí. Eu acabei subindo aqui. Eu tenho que dar um passo menor. E agora é só a gente entrar por aqui. Acho que eu tenho que quebrar mais um pouquinho o tamanho da porta. Acho que tá pequeno. Aí, pronto. Vem, vem, todo mundo. Fica aqui dentro. Tá bom, tá bom. Vamos lá. Isso aqui ficou muito bom. Vem, PC, aguenta aqui no diamante. Tá ficando perigoso. Mas é isso. Agora a gente conseguiu se safar. Só que vamos ter que morar dentro do diamante durante muito tempo. Mas se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal.